A intensidade da emoção faz com que, quanto maior seja, mais se produzem e se liberam adrenalina periférica, corticoides periféricos, ACTH, que é um hormônio que estimula a suprarrenada, que está na hipófise, e dentro do cérebro, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Essa liberação varia conforme a intensidade. Quanto maior a intensidade, mais se liberam estas substâncias e mais tem, por ser mais liberadas, mais condições de agir sobre os neurônios que fazem as memórias. Os neurônios, para fazer as memórias, ativam uma série de enzimas, que estudamos em muitos detalhes, são muitas e estão concatenadas entre si, algumas das quais estimulam o DNA das células que fazem memórias para produzir proteína, para produzir RNA e, a partir dele, proteína. Outras proteínas são sintetizadas nos dendritos, de forma direta, sem atuação do DNA. Essas sínteses proteicas, a que se origina no núcleo com formação de RNA e a que se origina nas dendritas sem DNA, são proporcionais à ativação delas pelas substâncias que mencionei, adrenalina periférica, noradrenalina, dopamina centrais, etc. Quanto mais intensa emocionalmente seja uma experiência, mais liberará noradrenalina, dopamina no cérebro, mais liberará adrenalina periféricamente e corticoides, e mais se ativará essas sínteses proteicas, que vão formar, sobre a sinapsis, que são as que levam às memórias, modificações, que depois, por alterações no DNA da célula, que isso é outra história que não vou entrar em detalhe agora, e acabam ficando permanentes ou duradouras, pelo menos. Obrigado. 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 Obrigado.